Conseguiu, filha? Filha, pega um chinelo, meu amor. Você vai ficar tirando de ponto daí? Tem esse carro. Não, tem aquele lá que você levou na escola. Mami tem que colocar um papete ali pra mim. Vai, já? Filha, pode, mas você acabou de comer. Você vai ficar tirando de ponto daí? É, 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 é. É, 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 é. Você vai me ajudar?